...aparecida, olha a festinha que você organizou, que coisa pobre! Eu vi ela pedindo no telefone, eu quero um cento de risolinho! Coisa deprimente, uma pessoa que pede um cento de coxinha! Pra quanto tá a base do centro da bolinha de queijo? Aí fica aquelas gordas marisetas, aquelas batas de viscose, e vai abrindo tudo! Primeira coisa que abre é a calça, porque o barrigue é o estufa! Depois abre a bolsa e fala, eu vou levar pra arrequentar, amanhã eu uso no lanche! Aí aquela coisa triste, os pobres na festa, o risolinho vem pra mesa, aí pega o risolinho... ...é camarão, não, é galinha, não, não, é palmito, e a gordura escorrendo no canal! Festa de pobre é a visão do inferno! Eu tô roubada pobre! Eu vou lá...